É sobre isso que a gente vai falar com a Thais Herédia, já está aqui do meu lado, no outro cantinho do nosso estúdio. Thais, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem, Thais, vamos lá. Thais tem informação de momento, a Americanas acaba de divulgar fato relevante para o mercado. O que ela traz aí de sinalização para os acionistas, Thais? Olha, ela primeiro confirmou que vai convocar oportunamente, que deve ser o mais rápido possível, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, porque é preciso aprovar a recuperação judicial em Assembleia dos Acionistas e reafirmou a confiança de que tem, em sua capacidade operacional e comercial, tem confiança na sua capacidade operacional e comercial para que a recuperação judicial seja bem sucedida na proposição e aprovação desse plano de recuperação. Então, ela está reafirmando, dizendo assim, olha, nós vamos acertar, nós vamos fazer. Ela está no papel dela. Exato. A Americanas está confiante, a questão é o mercado. É, ela está confiante, ela tem que fazer isso, porque senão ela já fez o sincericídio de assumir que faltavam 20 bilhões, estavam sumidos ali do balanço, 20 bilhões de reais. Então, ela já cometeu um sincericídio por séculos de história. Agora, ela precisa ir, na sua comunicação oficial, ir protegendo a empresa o máximo possível. Ela ganha reforço dessa proteção, inclusive na decisão do juiz que acatou a recuperação judicial, quando diz do risco que ela pode provocar a economia, da grande cadeia de negócios que ela participa, da quantidade de empregos que ela tem. Agora, como a gente ouviu no finalzinho da reportagem que a gente estava ouvindo aqui, o que vai ser da Americanas? Mas, provavelmente, como disse o analista, é um bicho bem diferente. O que sobrar, né? O que sobrar. Hoje, ela é um negócio em que a marca Americanas é grande e por baixo dela tem até loja de meia. Tem loja de coisas para casa, loja de meia e de roupa. Então, ela precisa, nesse plano que ela vai apresentar, ela vai precisar dizer o seguinte, olha, eu tenho esse, esse e esse ativo e a minha ideia é me desfazer desse primeiro, desse segundo, desse terceiro. Quanto valem os ativos da Americanas? Qual é o valor que o mercado vai dar? O valor que os negócios têm ou o valor com o risco que os negócios correm hoje? Pelo fato de estarem sob a gestão do grupo Americanas. Então, é um processo longo, seis meses, no mínimo, né? Tem gente no mercado que acredita que pode chegar até dois anos. Outras empresas grandes já passaram por recuperações judiciais. A gente viu ali o Debrecht, a Oi, a Oi praticamente desapareceu. Ficou uma empresa pequenininha, faz outro negócio, não telefonia diretamente. Americanas pode seguir por aí. Ela tem por trás dela os três que a gente já passou a chamar aqui de ícones do capitalismo brasileiro, que são os três maiores acionistas, os empresários da 3G. Quanto que eles vão estar dispostos a botar de capital? Então, no final, Carol, por mais que a gente tenha dado aqui, todo dia tem um elemento novo da Americanas, cada elemento novo traz 35 mil dúvidas, né? Então, e a gente vai acompanhando aqui passo a passo. Agora, o importante é ela ir fazendo essa comunicação diária com o mercado. Isso não vai mudar a leitura de momento, mas vai construindo o processo. Agora, o que chamou muito a atenção, só para a gente encerrar, Thaís, o tombo das ações da Americanas ontem, quando a gente viu ali o gráfico do mercado, o que de fato aconteceu? Aquela queda muito expressiva quando a ação passa a valer pouco mais de um real. É mercado reagindo a todo esse embrólio que a gente está acompanhando. O Carol, parece que faz uns 18 anos, mas faz só nove dias do primeiro dia do fato relevante com a inconsistência contábil. De lá para cá, as ações caíram mais de 90%. Elas valiam R$12,00 antes daquele sincericídio e hoje valem R$1,00. Imaginem o seguinte, então caíram mais de 90% em nove dias. Se ela subir de R$1,00 para R$2,00, ela sobe 100%, não é isso? O caminho da volta é muito mais difícil e é praticamente improvável acontecer, pelo menos no curto prazo. Thaís Arédia, obrigada, Thaís. Sempre traduzindo aqui para a gente o que está acontecendo.